Olá, eu sou a Laura Bacelar do Escreva Seu Livro e trago a você hoje uma dica para você encontrar uma editora para o seu livro. Já dei algumas dicas aqui nesse site, nosso canal tem sempre sugestões para autores encontrarem o seu caminho, mas eu vejo as pessoas caírem num mesmo erro, que é procurar apenas as editoras grandes e famosas. Minha sugestão é que você abra seu leque e procure a sério, sem preguiça, para encontrar também as editoras pequenas e médias que publiquem o tipo de obra que você escreveu, claro, tem que ter esse encaixe. As editoras pequenas e médias, muitas e muitas vezes, têm muito mais abertura para autores nacionais, autores brasileiros e autores desconhecidos, ainda por cima, do que as editoras grandes. Muitas vezes as editoras grandes preferem apostar um dinheiro incrível em autores muito famosos, muitas vezes em obras traduzidas. editoras pequenas e médias, não todas, mas muitas delas, mantém a porta aberta para a possibilidade de um autor nacional, que vá crescer dentro da editora e vá fazer sucesso. Elas têm mais maleabilidade para com autores nacionais. Você, então, o que tem que fazer? Procurar essas editoras. Procurar essas editoras, provavelmente você não terá ouvido falar delas. Provavelmente o nome não vai lhe dizer nada, mas se você for a uma livraria, você vai encontrar livros dessas editoras menores, dessas editoras mais especializadas, dessas editoras não tão fortes no segmento de best-sells. Você pode encontrar também pela internet essas editoras. Muitas editoras têm um foco mais especializado, atuam em segmentos, mas elas são muito boas no marketing digital, elas têm presença na internet. Então procure com cuidado, tanto em livrarias, como em feiras de livros, em bienais, em sites, façam uma busca mais sistemática por todo tipo de editora que publica o gênero que você está praticando, o gênero literário da sua obra, o tipo de não-ficção que você escreveu. É muito provável que você vai encontrar uma dezena de editoras que você não conhecia, mas que pode ser editoras, pode uma delas ser a editora que vai topar publicar a sua obra. Sempre um parênteses aqui, se você encontrar uma editora que tem obras legais na área que você pretende publicar, você entra em contato e ela responde super rapidamente propondo que você faça uma parceria ou que você pague alguma coisa, você não encontrou uma editora, você encontrou um prestador de serviço, que é outra história. Continue procurando para ver se você encontra uma editora. Há muitas editoras de todas as áreas, inclusive de literatura adulta, de literatura mais séria, que arriscam sim publicar autores nacionais, desde que achem que é compatível com o catálogo delas, que tem a ver com as ideias que elas têm sobre literatura, sobre obras interessantes. Há editoras no mercado, tem muitas editoras em funcionamento e é muito possível que se a sua obra tiver algum atrativo, falar bem com o seu público, que uma editora considere publicá-la. Procure que você tem chance de encontrar. Boa sorte, dê o seu curtir, por favor, aqui na nossa página e compartilhe com os amigos. Obrigada. Boa sorte, dê o seu curtir.